Qual a possibilidade de você não ser eliminado por ter tido problemas penais? Esse caso aqui é muito interessante e ele é emblemático. Essa pessoa teve duas condenações e tráfico de drogas. E essa pessoa conseguiu que isso fosse desconsiderado, conseguiu tomar posse, seguir um certame e tomar posse. Então, penso o seguinte, o crime não compensa. Aí vão ocorrer vários comentários aqui sobre a nossa realidade, mas vamos falar de nós, cidadãos de bens, buscam a dignidade, a honestidade, a integridade. Vamos sair daquele mundo lá. Então, vamos supor que infelizmente você é pego, sei lá, na sua juventude, com poste de drogas, quando era ainda criminalizado, o uso da droga ainda era muito criminalizado. Hoje há uma descarcelização, mas não vou entrar aqui nisso. Mas esse julgado aqui é interessante porque ele teve duas condenações. Ele teve uma condenação de um mês no regime fechado e de dois anos no regime aberto. E depois ele foi concedido, ele conseguiu, se passaram mais de cinco anos, foram oito anos desde a condenação do trânsito em julgado lá atrás. O STJ julgou no seguinte, que essa pena, esse problema que ele teve lá, esse crime que ele cometeu, isso não pode ser perpétuo, isso não pode durar para sempre. Então, quando você passa ali dos cinco anos do cumprimento da pena, isso tem que sumir, isso desaparece e não pode ser utilizado como antecedente. Há uma divergência porque o STJ, o STF ainda usa isso no que diz respeito à aplicação da pena, mas nesse caso aqui, tem um caso inteiro, olha o que ele fala, o ultrapassado lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de residência. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas estão capacitadas, conseguiram se reintegrar à sociedade ou cometeram alguns equívocos e acham que, ah, não, eu tenho problema penal, eu tive problema criminal, não consigo. Então, mães que estão me ouvindo, pais que estão me ouvindo agora, acham que seu filho é inteligente, é um cara esforçado e pelo fato dele ter tido algum problema na justiça, não pode fazer um concurso público. Isso é um engano, é uma falácia. Todo mundo vai ter essa oportunidade, todo mundo tem direito à sua oportunidade. E se isso não for respeitado, procura um advogado, nos procure que a gente vai lutar por isso. O importante é você entender que, passados cinco anos da extinção da pena ou do seu cumprimento, isso não pode ser mais contado, isso não pode ser mais avaliado e você não pode ser eliminado de um certame por ter tido uma condenação criminal nesses termos aqui. Tá bom? Espero ter te ajudado. Vou deixar esse julgamento na descrição do nosso vídeo. Aproveite, curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Vou estar aqui postando vários julgados, a gente vai para o STF também. Então, eu quero te deixar super informado sobre a advocacia para concurso público. Espero ter contribuído. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.